que a gente pode falar, obviamente que foi escrito há algum tempo, mas a gente ainda pode trazer algumas coisas para cá. As primeiras referências relacionadas encontram-se no tópico de introdução do livro dos Espíritos, tá? A gente tem que ter algumas colocações bem interessantes sobre as idas e vindas da consciência, que é um livro muito interessante para ler. Cate, obrigado pelo carinho. Não sei se você já leu o livro dos Espíritos, mas é muito interessante que se faça a leitura, principalmente, apesar de estar um pouco voltado ao passado, já acho que a gente pode fazer coisas mais novas. Inclusive, é necessário que assim seja, inclusive pelo ensinamento dado aos espíritas, como cientistas, como Kardec foi. Os livros de Espíritos na questão 222 ele coloca assim. A duração da erraticidade guarda a relação com a justeza das coisas, da necessidade do Espírito em evolução e das circunstâncias desencadeadas em suas ações e face do seu livre-arbítrio. Quer dizer, ter liberdade e as consequências dela. No entanto, pois que o Espírito errante carece cursar a sua estrada evolutiva, a erraticidade que pode durar algumas horas há milhares de séculos, pausa. A erraticidade tem uma média, mas tem meio que uma soltura no sentido disso também. Você pode desencarnar e, dependendo da situação, encarnar imediatamente por questões de trabalho, por questões de conexão espiritual ou alguma outra coisa que seja específica, não dá pra dizer, tá? Ou você pode ter uma média de espera que varia entre 100 e 150 anos. Isso anos como nós conhecemos, uma sensação. Dá pra dizer perfeito que o tempo, apesar de anos, ele não passa igual no comparativo. tá? Então, tem espíritos também, dependendo do nível consciencial, que eles podem desencarnar e passar 500 anos lá de lá. Não vai encarnar tão cedo. Chegou no nível em que o karma, consciência e peso não é tão grande que ele acaba ficando trabalhando lá de lá um bom tempo. E ele continua aqui. É necessariamente temporário, mas cedo ou mais tarde, desencarnar terá que retornar a uma vivência reencarnatória. É... Deixa eu ver se eu peguei mais uma frase antes de falar, tá? Tem o estado de espíritos puros, que são aqueles que, puros, no comparativo com o planeta Terra, ele já é uma condição em que ele já quase não vem mais. Eles só vêm pra cá se precisam. Eles são puros, mantêm-se... Quer dizer, aprenderam tudo que tem aqui e mantêm-se no planeta por vontade. Não, no... No budismo, a gente já... Ou nos estudos orientais, nós chamamos de bodhisattvas. Aprendi com a caritazinha, tá? Eles ficam aqui ajudando e ficam orientando por um tempo aqui, mas cedo ou mais tarde, eles começam a seguir sua própria jornada. Tem alguns espíritos que já não estão aqui no planeta Terra. Segundo eles, continuaram a sua evolução em outros lugares. Aparentemente, dizem aí, não dá pra falar, isso aqui vai automaticamente na aleatoriedade aqui, o Gautama não está mais no planeta Terra. Ele já foi, tá? Ele está em outro local, continuando a sua evolução, tá? Um exemplo só. Entre este, tantos outros, tá? Que não... Precisam demonstrar, ou foram, se não foram, também conhecidos, não faz a menor diferença pra quem está fora do parquinho, né? Você chegava lá com... Eu era famoso enquanto descia na gangorra. Ninguém lembra, ninguém faz questão disso, tá? Tem os espíritos em estado de erraticidade, que são aqueles que estão em estado de aprendizado, e tem os espíritos imperfeitos, absolutamente em estado de ignorância. Esses vão voltar e vir enquanto o planeta Terra os comportar. Estão aprendendo, é importante que fiquem perto de instrutores, de espíritos legais, pra que assim tenham exemplos, mesmo que errando muito, consigam aí aprimorar suas ações, tá? Quem também, só uma pinceladazinha, está entre idas e vindas, esse assunto que dá um tema único em Tibo, são também os animais, tá? Os animais também permanecem um tempo pequeno na erraticidade, levando em consideração também que existe um conceito aceito por todo mundo, inclusive o espiritismo, que é a divisão consciencial em um só planeta. Isso normalmente é aceito pelos animais chamados de almas grupais, onde, como a vida deles é muito breve e acaba não aproveitando muito, muitas vezes se subdivide, sendo que as últimas vidas às vezes não mais subdivididas, acabam sendo do gatinho, do cachorro, do cavalo e tal. Coisas próximas, mais ou menos, quanto mais próximo ao ser humano, menor a divisão consciencial para poder aproveitar na plenitude a presença do ser humano ali, que ainda que seja uma cebosa, tem muito a oferecer consciencialmente, mesmo que não seja uma pessoa ruim, quando ele olha para uma pessoa pegando uma coisinha, falando, botando a coisa, colocando a comidinha e tal, aquilo tudo para ele é aprendizado, é uma forma de centrar, reconhecendo a sua própria consciência. Os animais, eles passam normalmente algum tempo mínimo entre as idas e vindas, mas acaba sendo que uma rotatividade quase que não para, mas é difícil dizer isso com precisão, existe uma linha de espíritos específico que cuidam da evolução e do cuidado deles, tem pessoas que trabalham em colônias só voltadas a reencarne espíritos de animais, normalmente são mais raros de conseguir essa conexão entre eles, é difícil de falar, nunca estive aí, essas informações todas aqui são voltadas a poucas coisas que eu já vi fora do corpo e informações que a gente lê por aí, mas leve-se em consideração que a vida deles realmente continua. Vamos aqui agora, e eles também mantêm-se na erraticidade, onde não sofrem como sofrem aqui os bichinhos e nós também, não sofrem da mesma forma. E esse comparativo também existe para eles em vidas e vindas, para eles bem menor, mas eles estão, acho que eles não têm muita consciência entre idas e vindas, mas têm um pouco mais de liberdade.